Eu gosto muito de The Witcher 3, que é um RPG sensacional. Zerei o jogo principal, as duas expansões, e quando saiu a nova versão para os consoles atuais, eu também voltei a jogar. E muitas vezes vou confessar, deixei de fazer as minhas obrigações para jogar The Witcher 3. Inclusive os vídeos aqui do canal. The Witcher 3 tem um vasto mundo a ser explorado, e também as possibilidades de consequências diferentes dependendo da sua decisão. Além de ter histórias paralelas muito interessantes, além da missão principal. E eu vou ser sincero, meu primeiro contato com a franquia foi com esse jogo. Por isso me interessei em ver como que eram os games anteriores. E eu até tentei jogar The Witcher 1, mas realmente o jogo não me pegou. Já The Witcher 2 foi diferente. O jogo é ótimo, os gráficos não causam aquela estranheza de um game datado, e o principal, a jogabilidade, é semelhante a The Witcher 3. E por causa de The Witcher 2, eu fui conversar sobre o jogo com os amigos que manjam muito desse game. E também da história dos bastidores dele. E nessa conversa, acabei descobrindo que o game quase não viu a luz do dia. Dá pra imaginar? A franquia The Witcher quase parou no primeiro jogo. Aí, né? Nem viraria uma franquia, né? E a história é cheia de reviravoltas. No vídeo de hoje, vou contar a história desse e de outros jogos que não viram a luz do dia. Então, bora! O primeiro The Witcher saiu apenas para os PCs. Por isso, teve uma visão mais isométrica, meio que visto de cima. E a movimentação é com o auxílio do mouse. E o game chamou a atenção por ser baseado nos livros de mesmo nome. Do autor polonês, esse aí, ó. Andrzej Sapkowski. E esses livros já tinham uma fanbase muito grande. Então, era dinheiro em caixa quase certo. Por causa disso, decidiram em 2 de dezembro de 2008, fazer um port para os principais consoles da época. O Playstation 3 e o Xbox 360. E o jogo se chamaria The Witcher. Rise of the White Wolf. E como eu falei, o jogo teria que sofrer algumas alterações para se encaixar melhor numa jogabilidade de console. E a CD Project Red não era a gigante que é hoje. Por isso, o port ficou a cargo de outra soft house. A Widescreen Games. Um dos jogos mais conhecidos dessa empresa foi Pirates. Legend of the Black Bullcaneer. Que foi lançado para Playstation 2 e PC originalmente. E teve uma versão para o Playstation 3. Mas que é exatamente o mesmo game. Esse The Witcher para consoles domésticos seria distribuído pela Atari. E prometia uma trilha sonora completamente nova. Um novo motor gráfico. O Da Vinci Engine. Que era da própria Widescreen Games. E consequentemente, um novo design dos personagens. O designer-chefe da CD Project Red. Esse nome aí. Jakub Stelinski. Dizia na época que o jogo apresentava uma nova interface. Batalhas contra chefes redesenhadas. Novas músicas. E um sistema de desenvolvimento de personagens redesenhado. Além do modo de combate de ação totalmente novo. Que seria orientado com inteligência artificial aprimorada. Além de animações adicionais de captura de movimento. E a capacidade de controlar diretamente as manobras defensidas de Geralt. A CD Project Red também confirmou que Rise of the White Wolf teria conteúdo para download. Expandindo o game com talvez algumas DLCs. Só que no papel parecia tudo incrível. Mas na prática. Depois de 5 meses surgiram os problemas. Porque a Widescreen Games não conseguia cumprir os prazos de produção. E queria adiar o lançamento do jogo em 4 ou 5 meses. Veja só. A CD Project Red interveio. E mandou alguns de seus designers para ajudar a Widescreen Games. Além de injetar dinheiro que não estava planejado nesse porte. Pois toda a ação de marketing e distribuição era com a Atari. E envolvia um contrato que a cada dia não cumprido. Gerava uma multa. Então não era só um jogo. E sim o nome e a permanência do mercado das duas empresas. Em 29 de abril de 2009 foi anunciado que a produção do jogo havia sido interrompida. Devido a atrasos nos pagamentos da CD Project Red à Widescreen Games. Um comunicado do CEO. Michael Kiczynsk. Esse nome aí polonês tá ligado. É difícil né. Afirmou que os pagamentos foram atrasados. Porque a Widescreen Games não cumpriu os prazos de desenvolvimento dos jogos. E afirmando entre aspas que a incapacidade técnica criou um risco de falha de qualidade ao jogo. E que a CD encerrou a parceria com o Widescreen. Por não cumprimento do que havia sido acordado. Quase que a própria CD fecha as portas. E isso só não aconteceu por ter conseguido um acordo com a Atari. Só que a Widescreen não teve a mesma sorte. E encerrou suas atividades naquele mesmo ano de 2009. Mas a CD Project Red aprendeu. Pois The Witcher 2 já foi pensado para rodar nos consoles. Tanto que tem uma versão para Xbox 360. E é claro o jogo foi premiadíssimo. E Bayonetta 2 hein. Que só existiu por causa da Sega e da Nintendo. Outro jogo que ganhou de cara uma legião de fãs foi Bayonetta. Que é um hack and slash engraçado. Com uma personagem sexy e carismática. Que usa o cabelo como traje. E foi produzido pelo grande Hideki Kamiya. Que só tem no seu currículo clássicos. Resident Evil 2, Devil May Cry, Viltful Joe, Okami, entre outros. E o jogo original teve versões para o Xbox 360 e para o Playstation 3. E depois para os PCs também. Logo que o jogo foi lançado superou as expectativas. E Hideki Kamiya, agora supervisor. E Yasuke Hashimoto, o novo diretor. Já pensaram em uma sequência para Bayonetta. Só que não contavam com a Sega. Para te contextualizar. O game foi produzido pela soft house de Kamiya. A Platinum Games. Mas foi financiado e distribuído pela Sega. Que na época já estava passando por dificuldades financeiras. E por isso seria difícil apoiar um projeto tão grande assim. Engavetando a sequência de Bayonetta naquele momento. E talvez para sempre. Só que em 2012, a Platinum Games fez uma parceria com a Nintendo. Para um jogo original chamado The Wonderful 101. Bom, para explicar esse jogo. Ele é um game de ação e aventura lotado de heróis. O projeto inicial era para ser um imenso crossover entre personagens da Nintendo. Mas essa ideia foi descartada. O projeto seguiu em frente e foi lançado em 2013. Não se sabe bem como que foi a negociação. Mas meio que de surpresa numa Nintendo Direct. Em 13 de setembro de 2012. Soltam um trailer de Bayonetta 2. E exclusivo para o Nintendo Wii U. Algo curioso. É que a Nintendo não teve participação no desenvolvimento do game. Continuou sendo produzido pela Platinum Games. Com consultoria da Sega. Se você se lembra, na época, houve uma série de reclamações. Pois Bayonetta 1 era multiplataforma. E Bayonetta 2 não. A Tsu Shinaba, um dos chefes da Platinum Games. Respondeu a essa polêmica. Com uma frase que meio que encerrava o assunto. Abre aspas. Se não fosse pela Nintendo. Bayonetta 2 não existiria. E a única forma da Big N investir em Bayonetta 2. Foi sendo exclusivo deles. Depois dessa frase, não tem o que discutir, não é mesmo? E você sabia que GTA foi um erro? Grand Theft Auto rapidamente se tornou uma das franquias mais queridas e populares da história dos videogames. Isso é inegável. Só que o primeiro jogo quase não saiu. Pelo menos do jeito que nós conhecemos. Toda a mecânica mais famosa de GTA surgiu por causa de um código bugado. Isso mesmo. Um erro de programação. A ideia inicial do jogo chamava-se Racing Chase. E o jogador poderia escolher entre seu criminoso ou a polícia. Os jogadores participariam de corridas de rua. E fugiriam da polícia. Ênfase em fugiriam da polícia apenas. Caso fossem os bandidos. E perseguiriam caso fossem a lei. No entanto, os policiais não atuaram conforme o planejado. Eles começaram a colidir com os players. Que por sua vez, em vez de reclamarem, começaram a gostar de duelar com a polícia. Muito mais até do que correr deles. Finalmente, os desenvolvedores viram o potencial de tal jogo. E mudaram seu design e jogabilidade. Na época, a Rockstar ainda se chamava DMA Design. E aprimorou a técnica de incluir ferramentas ao jogo. Deixando o player fazer exatamente o que quisesse. Isso incluía não seguir a história. Ou fazer as missões na ordem que desejava. Isso, claro, não estava programado. Aí você imagina o caos. Todos ali eram programadores inexperientes. Juntando centenas de ideias num mesmo protótipo. Pois aquilo ainda não era um jogo pronto ainda. Pra você ter uma ideia. O desenvolvimento de GTA 1 demorou cerca de 4 anos e meio. O planejamento inicial era pra ser no máximo 2 anos. Tudo isso só foi resolvido por um dos primeiros designers da DMA. Paul Fairley. Que destacou tudo que não seria possível de colocar nesse game. Mas que depois foi reaproveitado nas sequências. E se focou no que tornou a franquia conhecida. O mundo aberto e a liberdade. Agora, vamos tirar o elefante da sala, né? Você tá ligado que Fumito Eda fez verdadeiros clássicos na Sony. Ico e Shadow of the Colossus. São verdadeiras obras-primas. E em Shadow of the Colossus, uma das coisas mais marcantes é a interação de Vander com sua égua agro. A ponto de ser o momento mais emocionante do jogo. Um fato que ocorre com a égua. Sem spoilers, né? Pensando nessa interação que nasceu a ideia de The Last Guardian. The Last Guardian foi originalmente pensado pra ser lançado no Playstation 3 em 2011. Mas o início da produção foi em 2007. E o game só foi lançado no final de 2016. Quase 10 anos de espera. Fumito Eda, o diretor do jogo, desenvolveu o game com uma mecânica que foi se tornando complexa demais ao longo do tempo. E o Playstation 3, que seria o console que rodaria o jogo exclusivamente, acabou não suportando todas aquelas mecânicas. Em vez de sacrificar a taxa de quadros ou os gráficos, a Sony resolveu migrar o game para o Playstation 4. Só que não poderia ser apenas uma conversão simples. Era necessário atualizar tudo que havia sido feito. Afinal, era uma nova geração de videogames. Revoltando o Eda e os membros da equipe, que deixaram a Sony. E formaram uma nova empresa, a GenDesign. Isso mesmo, você imagina The Last Guardian não teria o seu idealizador. Quando essa notícia foi divulgada na época, eu realmente pensei que o jogo já era. Mas o Eda retorna, somente para terminar o game. The Last Guardian aparece com data de lançamento na Tokyo Game Show de 2016. E muita gente, vou te falar, torceu o nariz. Pois o jogo não parecia muito diferente do que havia sido apresentado ao longo de todos aqueles anos. E esse jogo, de fato, mudou a história da indústria. Não do modo que desejavam, mas sim de como eles tratam os novos lançamentos. O tempo de espera se tornou um assunto muito maior que a qualidade. Por isso, hoje, para anunciarem um game, ele tem que estar pelo menos alguma coisa pronta. Ou pelo menos a grande maioria das grandes empresas fazem isso. Agora, se quer uma história impressionante, é essa de Metroid Prime. Metroid Prime é o primeiro jogo da série em primeira pessoa. E é um jogo muito querido pelos fãs da franquia. Só que nem era para ser um Metroid no seu início. Vamos primeiro falar do estúdio que desenvolveu o game, a Retro Studios. A Retro Studios foi criada em 1998. Em uma parceria entre Nintendo e ex-funcionários da Iguana Entertainment. Para produzir jogos para o recém-lançado console da época da Nintendo, o GameCube. Um dos jogos planejados para Retro Studios foi um jogo de tiro, chamado Meta Force. Que teria três protagonistas. Um homem chamado Miko, uma mulher chamada Bryn e uma terceira mulher que não tinha nome ainda. Shigeru Miyamoto foi até os Estados Unidos e não gostou dos outros jogos que a Soft House estava produzindo. Mas viu potencial nesse tal de Meta Force. Só que o jogo estava muito complexo e confuso. E o pior, muito acima da capacidade do GameCube. Com isso em mente, o mestre Shigeru Miyamoto sugeriu ter apenas um personagem principal. Escolhendo Bryn. Uma outra sugestão foi o jogo ser em primeira pessoa. Ser em terceira pessoa complicaria muito a capacidade do console da Nintendo. Em uma nova visita, Shigeru Miyamoto achou que poderiam dar mais carisma a Bryn. A transformando numa alienígena que poderia ver através das paredes. Aos poucos, Shigeru Miyamoto viu que aquele jogo poderia ser um Metroid. Aliás, a semelhança já era muito grande. Tanto que os jogos Meta Force, Car Combat e NFL Retro Football foram cancelados. Para que a Retro Studios focasse todos os seus esforços no recém batizado Metroid Prime. O primeiro vídeo de Metroid Prime foi na Space World de 2000. Na E3 de 2001, era a vez da Nintendo anunciar Metroid Prime. Que foi recebido de forma mista. Alguns gostaram da mudança. E outros com o pé atrás. Vale lembrar que o último jogo lançado era o Super Metroid de Super Nintendo. Em 1994. Um suposto jogo para o Nintendo 64 tinha sido divulgado pela própria Big N. Mas nunca se teve notícia depois. Bom, Metroid Prime se tornou um dos jogos mais vendidos do GameCube. Chegando a ficar na terceira posição. Mas no final ficou numa honrosa sétima posição. Entre os jogos mais vendidos do console. Com quase 3 milhões de unidades vendidas. Claro, esses foram apenas alguns jogos do que eu me lembrava dos games que quase não foram lançados. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários. Quais os jogos que quase não foram lançados e que eu não citei aqui. Tem muita história legal para ser abordada com esse tema, não é verdade? Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Ou X, sei lá o nome que está usando aí. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.